Olá, galerinha bonita! Bom dia, boa tarde, boa noite! Não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo, moçada bonita! Moçada bonita, eu tô com a máscara, tô com ela aqui na mão, tô sozinho, vai dar... É 5h45 da manhã. Gente, é um vídeo aleatório que eu pensei em gravar já há muito tempo. Já não, vou fazer esse vídeo aqui pra um alerta, um pedido de socorro. Não pra mim, pra liberdade, mas pra liberdade dos passarinhos. Escutam! Estão escutando? Gente, se você tiver uma gaiola... Com o passarinho preso, que pegaram e prenderam ele... Gente, é feio isso, solta, galerinha! Não tem coisa melhor que você escutar os passarinhos cantando. Olha mesmo, são 6h45... Não, 5h45 da manhã. Ah, de chanão! Sempre eu passo aqui, os passarinhos cantando, de chanão. Vou fazer esse vídeo aqui pra um alerta, pedido de socorro. Pra vocês, moçada bonita, que tem uma gaiola com um passarinho. Gente, é muito feio prender as coisas, gente. Se a gente tem uma liberdade... Se nós gostamos de liberdade, pra que prender uma vida? Gente, tudo que você prende na sua... Tudo que você divida, você prende. Isso aí vai refletir na sua vida. Sua vida... Raciocina comigo. Tudo isso, gente, vai refletir na sua vida. Se você pensa coisa boa pra você... Você quer coisa boa pra sua vida? Liberdade? Conquistar coisa boa na sua vida? Não vai ser prendendo... Olha mesmo. Não vai ser prendendo... Você prendendo um pássaro, qualquer coisa que isso vai fazer bem. Isso vai ser atraso na sua vida. Escuta-me, ó. Depois eu falo de novo. Ó. Que delícia. Aqui um canário cantando. Tá vendo? Agora é um... É bem-te... Ó. Que sinfonia gostosa, galerinha. Pois é. Se você tem um passarinho... Pode ser o que for, galerinha. Solta, vai. Se você soltar, galerinha... É a liberdade. Isso é o canto da liberdade. Escuta, ó. É o canto da liberdade. Ó. Ah, tô vendo ele, galerinha. Não sei se vai dar pra... Eu vou tentar mostrar ele pra você. Coisa mais... Agora que eu vi ele. Tá numa folha de coqueiro. Aqui, ó. Ó, ó. Olha lá, ó. Aqui, galerinha. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ele aqui, ó. Ó, ele cantando lá. Isso aqui, galerinha. O canto da liberdade. Pois é, gente. Ele tá implorando. Ele tá implorando que você solte os outros amigos dele, os canários. Gente, vamos pensar muito bem, gente. Se você quer coisa boa pra sua vida, comece libertando os passarinhos. Que sua vida vai fluir, vai ser melhor pra você. Você não vai ser castigado lá na frente, não. Tudo que você faz deu ruim. Quer coisa ruim, gente. Prender os passarinhos. Ele cantando, gente. Tem coisa melhor na liberdade, moçada bonita? Não faça isso. Solta. Pois é. Se você quer coisa boa... Se você for um jovem, aonde for, nesse meu mundo, tiver que ver um dia esse vídeo, se esse vídeo lhe tocar, cara, solta o passarinho. Se você pensa em coisa boa, pensa em conquistar coisa boa pra sua vida, então não prenda passarinho, não prenda nada, não pegue, não venda. Isso é um atraso na sua vida, cara. Olha, ele voou, você viu? Olha ele aqui, olha ele aqui, olha no fio. Tá vendo? Gente, que coisa mais gostosa. Olha. Fala a verdade. Pois é, esse vídeo é pra isso mesmo. Se você tiver um passarinho preso... Gente, tá tremendo aqui, minha mão tá cansada. Se você tiver um passarinho, solta. Escuta o canto da liberdade. Gente, pois é, feio mesmo. Não faça isso. Tua vida vai fluir, gente. Vai fluir gostoso. Vai fluir mesmo. Deus sempre vai tocar na tua vida. Gente, isso é uma maravilha. Você vê a natureza. Eu tava passando aqui de já, não. Vou fazer esse vídeo. Não sei se eu vou postar hoje, galerinha, mas isso aqui é o canto da liberdade. Ele tá implorando. Olha, faz de conta que ele tá pedindo, gente. Pra você soltar os amigos dele. Qualquer vida que esteja preso agora, nesse momento, moçada bonita. Solta. E você vai ser feliz, mas bem mais feliz. Escuta. Ele tá lá. Isso é ele. Lá no fio. Tá vendo? Olha. Ele posou, gente. Ele posou pra minha lente. Somente pra me mostrar ele. Olha ele lá, cantando. Gente, então, vamos respeitar a natureza. Vamos respeitar tudo. Tem a vida. O ser humano, gente. Vamos respeitar o ser humano, o próximo, o vizinho, quem for. Tudo que tem a vida, vamos respeitar. Vai ter um respeito imenso pela vida. Eu tenho, gente. Um respeito imenso. Olha. O canto da liberdade. Tá vendo? Ele é muito esperto, esse canarinho, gente. Sente. Galerinha. Pois é. Se você gostar deste vídeo, deixa um joinha. Deixa um joinha. Vai se deixar um joinha. Cada joinha vai ser uma gaiola quebrada aqui nesse vídeo, ok? Por favor. Cada joinha é uma gaiola quebrada nesse mundão. Tá bom? Beijão pra todo mundo. Você aí, onde tiver. Deixa um joinha e quebra a gaiola. Tá bom? E o passarinho solto. O joinha, cada joinha é um passarinho libertado, ok? Eu quero um monte de joinha e passarinho libertado. Um monte de joinha e passarinho libertado, ok, galerinha? Todo mundo fica na santa paz com esse canaro maravilhoso. Com o nosso... Ó. Gente. Não tem coisa melhor no mundo se tá de manhã cedo. Ah. Pois é, galerinha. Se você quer coisa boa pra sua vida. Quer coisa boa que aconteça na sua vida. Então, seja uma pessoa boa com tudo e com todos. Com a liberdade. Mas não prenda mesmo os passarinhos. Solta que ele vai ser legal na sua vida. Porque não prenda. Foi um carro que parou aqui do lado. Me assustei um pouco. Mas não. Eu estava namorando aqui. Saí do assustado também. Desculpa. Saí do foco. Pois é. Beijão pra todo mundo, galerinha. Fui. Esse é um vídeo de socorro. Mas socorro pros passarinhos. Cada like que surgir... Se surgir um monte de likezinho. Eu quero um monte de likezinho. Mas cada like vai ser uma gaiola e um passarinho libertado, ok? Beijão pra todo mundo. Fui, galera. Escuta. Fica com o canto da liberdade, ó. Beijão. Fui. Tchau. É um vídeo simples e prático. É um pedido de socorro, ok? Desculpa aí qualquer coisa, galerinha. É um alerta. Gente, voltando. Se você quer coisa boa pra sua vida, pensa positivo pra sua vida, então começa a rever seus valores, ok? Os seus valores são isso. Já é a simplicidade da vida que a gente tem que respeitar tudo e todos. E a natureza e os passados. Não prenda mais. Beijão pra todo mundo. Fui, galerinha. Beijão. Amo todo mundo. Moçada bonita. Vamos começar um sábado. Hoje é sábado, gente. Sábado bacana. Vou correr um pouquinho aqui a pouco. Tchau, não. Antes da corrida eu vou fazer esse vídeo, ok? Tchau. Fui. Agora sim. Fui mesmo. Tchau. Senão eu vou falando bobagem aqui. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo.